TV Criativa, a sua TV na rede. Tudo pronto para mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. É a sétima rodada do Grupo A4, Central e Coruripe. Depois de mais uma espera pela ambulância, seis, sete minutos, a ambulância já está no estádio e vai começar a partida, a sétima para as duas equipes. Central vem de um empate contra o Frei Paulistano, a equipe do Coruripe vem de uma vitória, um a zero, em cima do ABC. Quem vai apitar a partida é Dagoberto Silva Modesto, de Tocantins. Começa o jogo. Polegar recebeu a bola praticamente na intermediária. Vai tentar dar o drible, quem sabe cruzamento. Perna esquerda, cruzou. Aruá. De perna esquerda, bateu forte. Quase, quase que o Denis era traído com a bola que criam. Olha o lançamento para o atacante Alexandre Souza. Bateu na diagonal por pouco. Rapaz, a torcida do Central sempre encontra onde assistir a partida. Há um prédio aqui na rua São Paulo, onde a gente pode observar, acho que uns 50 torcedores. Vamos pelo menos torcer para que todo mundo esteja de máscara. Mas pelo que a gente está observando aqui, poucos estão com máscara. Em torno de 50 torcedores já patativa do Agreste, em um prédio aqui por trás, na rua São Paulo. De sua vida profissional, o advogado Otton. E é um jogador que tem contrato. Olha o Central. Wendel, cruzamento. Na lateral esquerda do Lázaro, cruzamento. Wendel, na frente da defensiva, veio como uma flecha por trás, nas costas do lateral esquerdo, Lázaro. Cruzamento, quase que na marca do pênalti. Leandro Costa, como homem de referência, dominou e bateu de pé na esquerda. De virada, Leandro Costa. E sem chances. Sem chances para o goleiro Denis. Central 1, Coruripe 0. Leandro Costa. Pode ser os últimos momentos do primeiro tempo. Central recuando, trabalhando esta bola. Agora sim, o Central é quem tem que fazer o que o Coruripe estava fazendo nos 20 primeiros minutos da partida. Segurar, trabalhar. Fim de papo. Fim de papo. Primeiro tempo aqui no Lacerdão. Campeonato Brasileiro da Série D. Primeiro tempo. Central 1. Gol de Leandro Costa. Coruripe 0. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede. Começa o segundo tempo. Central 1, Coruripe 0. Sétima rodada, Grupo A4. Campeonato Brasileiro da Série D. Bola com Sardinha. Tadeu Sardinha. Vendo a melhor opção. Cruzamento para o número 11, o William Araújo. Dominou na frente da Defensão Central. Bateu forte. O time de Alagoas. O número 11, o Hélito Araújo. Linha de fundo. Cruzamento. Bateu forte. Bateu forte. Olha o polegar novamente. Recuperou bola com o Adaílson. Cruzamento para Joelson. Suárez bateu. Golaço. Gol. É do Central. Suárez. O polegar tocou para o Adaílson. Cruzamento. A bola foi desviada pelo zagueiro no Círculo Central. Soares dominou e de perna direita bateu firme e forte no ângulo direito do goleiro Dênis. Agora a patativa tem um. A patativa tem dois. Leandro Costa e Soares. O Central faz dois a zero e começa a consolidar a primeira vitória no campeonato. A Janderson. A Janderson. Olha o Central. Polegar. Invadiu o Joelson com o polegar. Olha o terceiro. O terceiro gol. Perdeu a grande oportunidade. Novamente o Central tem a chance de fazer o terceiro polegar. Dominou o cruzamento. O que é que é isso, polegar? De cara. Que jogada maravilhosa. Feito tudo certinho. Ele dominou a bola. Entrou na diagonal. Tocou para o Joelson. Tic-tac. Recebeu de cara. E por duas vezes perdeu aquilo que poderia ter sido o terceiro do Central Esporte Clube. Conseguiu-se safar de dois jogadores. Que belo empate. Adaílson. Olha o gol. Gol do Central. Adaílson. Camisa 18. Adaílson. É o nome dele. Adaílson avançou. Deu uma tapa na bola. Bateu de perna direita no contrapé do goleiro. Lado direito e partiu para o abraço. Agora, aqui no Lacerdão. A patativa. Mais viva do que nunca no Campeonato Brasileiro. Tem um. Tem dois. Tem três. Agora, Adaílson. É a camisa 18. É o nome dele. Central. Três. Coruripe. Zero. Lançamento para o polegar. Já marcado pelo jogador Jair Amaral. Gol do Central. Olha o gol. Adaílson. Adaílson. Gol da patativa. No cruzamento. Ele antecipou-se. E aí, tudo leva a crer que resvalou nele. Realmente, a arbitragem já coloca o quarto gol como sendo do Adaílson. Agora, aqui no Lacerdão. Patativa. Patativa tem quatro. Gols de Leandro Costa. Soares e Adaílson. Dois gols. Patativa quatro. Zero. Coruripe. Fim de jogo no Lacerdão. Central quatro. Coruripe. Zero. Jogadores, neste momento, se dirigindo até os torcedores, para que juntos possam saudar os torcedores, serem saudados e fazerem uma grande festa, porque merecem, depois de tantos problemas, o Grupo Unido, merecedor desta grande vitória e merecedor de continuar vivo no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, você que está em casa, nos curtindo pela internet, o internato amigo, grande abraço a você, vendo este momento maravilhoso através da TV Criativa, do encontro da torcida com os jogadores, festejando a primeira vitória e aumentando a esperança do Central chegar à próxima fase do campeonato e a expectativa que na próxima rodada o Central possa voltar ou entrar de vez no G4, visando classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. TV Criativa, a sua TV na rede.